Oi, crianças! E aí, já estávamos saudáveis da Tia Judé, não estávamos? Hum, eu tenho certeza que estávamos, né? Pois a Tia está aqui para a gente fazer hoje uma revisão rapidamente de ortografia, não é isso? Hoje também é nossa atividade apariativa de ortografia. E aí, como é que estão as suas atividades? Está dando certo, né? Estão fazendo direitinho, assistindo às revisões. Eu já conversei com algumas mães e me disseram que estão assistindo e que estão fazendo as atividades. Muito bem, adiantei isso mesmo. Já assisto às revisões para depois fazer a atividade, para tirar todas as dúvidas. E agora, gente, nós vamos revisar a ortografia. Vocês já viram essa aula, já estudaram, já fizeram várias outras atividades no tempo de casa, no livro de gramática. Mas, a gente vai revisar um pouquinho para vocês relembraram, certo? Então, a nossa ortografia que nós vamos revisar vai ser palavras com R e L e L. Estão lembrados, já fizemos essa aula e já fizemos várias outras atividades. Mas, vamos revisar um pouco. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ler esse destino. Leia. O rato morreu a roda do carro do rei da Rússia. O rato morreu de dor de barriga. Observe que nesse texto tem várias palavras com R e também com L e L. Rato morreu, morreu, roda, aqui é o R inicial. Aí, com R e L. Carro, bússia, morreu, barriga. E nós temos rato com R inicial e temos o quê? Rei com R inicial. Vamos continuar. Vamos continuar. As palavras aqui, Rato, roda, rei. No início, morreu também no início. Porque não precisam mais palavras tiradas de onde? Lá do texto. A gente acabou de ler. Com R e L. Nós temos morreu, temos carro e temos o quê? Barriga. Agora, nós vamos ver quanto é que nós usamos o F e o L e L. Então, vamos lá. O som do L forte, o som do L forte pode ser representado por L no começo de quê? Da palavra ou com L entre vogais. Então, gente, o L, ele é forte. Quando a palavrinha vem, o L vem escrito na palavrinha logo no início da palavra, no começo da palavra. Ou a palavrinha que tem o quê? R, R, M e o quê? Vogais. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, rapadura. Está iniciando com R. Então, é R o quê? Forte. Porque já no início da palavra, no começo da palavra. Aí vem rato, roupa, reino, rainha, rádio. Quer dizer, são palavras que iniciam com R. Então, esse R aqui é o R, o quê? Forte. Agora, sorria, da moça, carretel, arroz, carro, garrafa. Também o som aqui é um som forte. Por quê? Porque o L está tomado. Leste é chamado de quê? De R e L. E está aí entre o quê? Vogais. Por isso que o som dele é forte. Certo? Então, o R forte é representado com o R, é visão. No início da palavra, não é isso? E no meio da palavra, entre duas o quê? Vocais. Certo? Então, aqui o som é o quê? Forte. Agora, já o som do R fraco, que é o R branco, o R fraco, ele é representado com o R entre o quê? Também vogais. Vamos ver. Ó, salão. Só que é só o P. Quando o R é entre vogais, o som é forte. Aqui, ó, é apenas um R entre vogais. Ó, salão, amarela, hora, girafa, barata, carambola. E existem muitas outras palavras, né? Que é apenas alguns exemplos. Então, esse é o R, o quê? Fraco. É o R fraco. Representado no meio, né? Da palavra entre o quê? Formais. Vamos ver no R, o sarão. Se eu apresentar o R, tá ligado com o sarão, estaria errado. Então, o sarão, amarela, o R fraco, o R branco, hora, girafa, barata, carambola. Então, deu pra vocês entenderem? O R forte é o início da palavra, e o R é no meio da palavra, entre duas vogais, ou duas vogais. Então, aqui é o R forte. E o R fraco, o R branco, ele é no meio da palavra, entre duas vogais. Ele é fraco, porque apenas um R forte, dois R. Um R no meio da vogais, ele se torna fraco. E o R e R no meio da vogais se torna o quê? Forte. Deu pra vocês entenderem? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Vamos ver aqui outros exemplos aqui. Apresentando mais um R às palavras, descobrimos outros com significados o quê? Diferentes. Então, vamos lá. Vá, vá, vá. Se eu coloco o R, como é que fica? Vá. Completamente diferente, né? Ó. Moro. Coloca o R, fica como? Moro. Coro. Aí nós temos coro. Colocando o R, acrescentando mais um R, fica como? Coro. Caro. Como é que fica? Caro. Aranha. Aranha. Carinho. Carinho. Então, aqui vocês percebem, quando a gente coloca um outro R, acrescenta um outro R, né? No meio da palavra, forma o quê? Outra palavra, né? Com sentido diferente, lógico, sentido diferente, ó. Vá, fica vá. Ó, aqui o som é fraco. Já, quando você acrescenta o outro R, já fica o som o quê? Forte. O som ficou forte, e aí já formou uma outra palavra com significado diferente. Ó, porque vara é uma coisa, vara é outra. E assim sucessivamente. De coro, moro, coro, coro, carro, carro, aranha, aranha, carinho, 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 né? Daí, gente, a importância da gente falar corretamente e escrever também corretamente. A gente escuta o som, né? E aí depois a gente escreve. E aí, gente, só para lembrar, né? Lembre-se que você já sabe, mas sempre é bom a gente estar lembrando. Na separação de sílabas, as palavras N e N ficam sempre separadas. E nunca podem vir no início da palavra, né? Então, só lembrando que na separação de sílabas, fica um R em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. Ó, serrote. Um R em uma sílaba, outro R na outra sílaba. Guitarra, fica um R na outra sílaba. Cachorro, ó, fica um R nesse chó e a outra R na sílaba da frente. Marretó, do mesmo jeito, separada, fica um R em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. E lembrando também que nunca pode vir no início da palavra, né? Não existe nenhuma palavra com R e R no início da palavra, no começo. Não se comece a palavra com R e R, certo? Já pra vocês entenderem com R e R? Muito bem, nós vamos continuar com a nossa revisão. E aí, crianças, vamos continuar com a nossa revisão? Vamos lá. Cedilha, a tia vai revisar muito pouco, que a tia já revisou. E você já fizeram a caudinha de gramática da língua portuguesa. E já sabe, né? A tia vai só dar uma leve revisada assim. Então, a cedilha, tá lembrado? É um sinalzinho colocado, né? Embaixo do C. E ele é colocado antes de que vogais. Tá lembrado? A, O e U. Vamos lá. Onça. A cedilha se limpiu, sem cedilha. Antes de quem? Doar. O, só. Antes de quem? Doar. Açúcar. Antes de quem? Doar. Só chamando a atenção, gente, para a cedilha. Cedilha, certo? Cuidado. Não é traço. Tá levado. Vamos fazer as atividades com calma, fazer bonito. Cedilha assim é bem feita, certo? Então, a cedilha também faz parte da nossa autografia. Então, se eu for usar cedilha, você cedilha antes de quem? De A, de O e de U. Então, lembrando, né? Muito bem. Agora, nós vamos para o C e C, né? Eu posso usar a cedilha antes do E? Não posso. Posso usar a cedilha antes do I? Também não posso, né? Então, vamos ver esse textozinho que a tia sublinhou algumas palavrinhas com C e C. Vamos lá. Minha cidade. Minha cidade, doce mistério. Tem dois cinemas e um cemitério. Minha cidade é uma graça. Tem três escolas e uma praça. Então, gente, vamos ver. Minha cidade, que é o título do textozinho. Minha cidade. Na palavra cidade, oce, né? Eu posso colocar a cedilha? Não posso. Início de palavra e antes de quem? De I. Então, não tem cedilha. Doce mistério. Doce. Aqui tem cidade, né? Doce. Olha aí o C. Eu posso colocar a cedilha? Antes de E? Não. Doce. Tem dois cinemas. Olha aí. Cinemas. Antes de I. Posso colocar a cedilha? Também não. E um cemitério. Semitério. Olha aí. C. Semitério. Né? O Czinho. Antes de quem? Do E. Minha cidade. Cidade. Ó. O Izinho aqui. Se. Às vezes. A gente. Sim. Acabou a cedilha. Mas logo eu sei. Que no início de palavra. Eu não posso usar cedilha. Entende. Antes de quem? De I. Então, eu não posso colocar. É uma graça. Já a graça. Olha aí a cedilha. Por que que na palavra graça tem cedilha? A ó. Graça. Porque antes de quem? Do A. Né? Graça. Tem três escolas e uma praça. Praça também tem cedilha. Por que que praça tem cedilha? Porque antes de quem? Do A. Muito bem. Então, eu só posso usar cedilha antes de quem? A, O e U. Antes de E e de I. Eu posso usar cedilha? Não. Né? Olha aí. C e C. Olha aí. C e C. Tem aquela autografia de cor da cedilha. Pra chamar a atenção da gente. Que a gente não vai usar cedilha antes de E e I. E nem no começo da palavra. Certo? Agora nós vamos completar aqui. Umas palavrinhas. Sua testa deixa eu te postulou. Que a gente colocou o nome de pessoas. Vamos colocar. Vamos completar com seis. Vamos lá. Luciano. E aí? Luciano é com C. Ó. Luciano. Celeste. Celeste. Né? Ó. A tia colocou C maior. É nome de pessoa. Ó. Celeste. Eu não posso dizer cileste. É celeste. Lúcio. Si. Né? Lúcio. Mácia. Mácia. Né? Si. Mácia. Má-ce-la. Cé. Cé. Má-ce-la. Dulce. Dulce. Cé. Né? Então, vamos ler com a tia. Bem bonito. Luciano. Celeste. Lúcio. Mácia. Marcela. E Dulce. Né? São todas palavrinhas com C e C. Cuidado, gente. O E é o E. O I é o I. O I é pingo no I. A tia está recebendo na atividade de português, de gramática passada. Cria-se colocando acentacudo no I. Não pode. É o pinguinho no I. O acentacudo é só se a palavra precisar para acentacudo. E a tia está corrigindo. O pinguinho no I. Então, vamos ter cuidado. Então, C é, não é, C é no I. C é o pinguinho no I. Só vai colocar o acentacudo se realmente a palavra de quem estiver acentacudo. Vamos prestar bastante atenção. Então, gente, era isso. A gente fez-se uma breve revisão, porque a gente já tinha dado essa aula. Vocês já fizeram, a gente já tinha dado um pouco o que eles também. Tem também a cedilha. somente para vocês revisarem um pouco, certo? Pois façam um capricho, gente. Continue fazendo. Essa semana tem algumas atividades ainda, né? Aí nós temos história. Já fizemos história. Já havia. Hoje já temos a ortografia, né? Religiâmica. Temos inglês, espanhol, redação. Então, gente, continue fazendo as atividades. Sem dar trabalho para a mamãe. Tentem caprichar a letra, certo? Fazer bem bonito, organizado. Faça a pontinha do lápis antes de começar a fazer a tarefa, a atividade, para que a letra fique bem bonita, certo? E tudo de bom para vocês, certo? E nós continuamos com muita saudade de vocês. E não vem a hora de tudo isso passar, para a gente vir para a sala de aula e continuar com as nossas atividades presenciais. Beijos! E não vem a hora de tudo isso passar, não vem a hora de tudo isso passar. E aí Abertura